Cuida, 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 rapaziada, bom dia Cuida, cuida, menino Vai rapaz, solta a cantoria Cuida, cuida Cuida, chopeirada Cuida, cuida Vai rapaz Cuida, cuida Bora rapaz Solta a cantoria, rapaz Deixa de mais mota Cuida, cuida Ô cantoria do agrado Cuida, cuida, menino Cuida pra cuidar Que é aqui na bananeira Cuida, cuida Cuida, rapaziada Bora Olha pai É, meu filho, cuida Cuida pra cuidar É Bora dar a última aí pra encerrar o vídeo, rapazi Cuida Cuida, cuida, cuida Deixa eu pe lá É Bate A Bate Obrigado.